Eu suei no treino pra valer Vi na minha frente algo muito estranho Eu cheguei mais perto pra ver E pra entender o que tava rolando Eu olhei aquilo que ela fez E pedi pra mexer outra vez Um whey assim pra mim talvez Eu quero um desse agora Ah, ah, way da vaquinha Ah, na garrafinha Ah, ah, ah Não conheço, mas eu quero Me dá pra eu provar É só encher e tomar a garrafinha Dá mais mu pra qualquer lugar Na minha bolsa eu quero Um whey da vaquinha Ah, na garrafinha Ah, ah, ah Um whey da vaquinha Ah, na garrafinha Ah, ah, ah